Bem, agora estamos indo ali pra frente. Não sei, nós estávamos na praça de alimentação, eu não sei se estava gravando. Porque eu perguntei ao Leandro, tá gravando, Leandro? Tá gravando. De novo, será? E depois ele falou assim, ué, tá parada, parou de piscar, não tá gravando mais. Aí eu falei assim, eu não sei, Leandro, eu não sei, a câmera ficou com você enquanto eu saí. Então eu não sei, então a gente estava comendo algumas coisinhas, espero que tenha gravado. E eu falando com vocês, eu acho que eu fiquei no barco. É, Leandro conversando com vocês, eu estou falando com quem? Aí Leandro falou assim, eu estou falando com o pessoal de lá, eu falei assim, ah, tá legal. Leandro está falando no banheiro, eu estou lá, altos papos, pessoal, pensando que sou maluco, né, conversando com a mesa sozinho lá. E o povo não conhece essa câmera, o povo não sabe o que é. Sim, é verdade. Lembrando de novo, tá gente? Olha, se vocês estiverem no computador, vocês mexem com o mouse. Se vocês estiverem com o telefone, vocês mexem aí com o dedinho aí na tela do seu celular. É, vou segurar e arrastar pro lado. E arrasta que vocês vão ver aqui, ó, o que está ao nosso redor. Porque estamos no Santiago Mall, aqui em Santiago de Veráguas. E estamos indo pra frente agora, esperar o Sandro chegar. Pra levar a gente no outlet de novo. Tá bom? Agora é isso. O ruim dessa câmera é que o braço cansa, então fica assim o tempo todo. Ah, nem tanto, ela é levinha. Enquanto isso, a galera escuta aquelas, fazer aquelas musiquinhas. Ah, é? A gente vai ficar esperando aqui mesmo? É. Aqui em cima então, né, pelo menos? Enquanto isso, vocês verem aí, ó. Vocês estão vendo o carro parado, uma parede aqui do Santiago Mall. É, eu não precisava ter apontado não, né? É. É pelo costume. Eu cometi, eu cometi essa, esse mesmo, essa mesma garfe lá no, olha eu aqui, Leandro, ó. Eu cometi, eu cometi essa mesma garfe lá na praça de alimentação. Aí Leandro falou assim, você tá girando pra quê? Eu ia esquecer. Mas ele também girou, viu? Quem gira agora não somos nós, é vocês que giram. É verdade. Aquele, aquele onde tá passando, ó, aquele onde tá passando lá embaixo agora, vocês vão ver, ó. Um double classic grandão, tá vendo? Esse onde vai lá pra cidade chamada Davi, que futuramente pode ser uma cidade futura nossa aí, né, que a gente vai morar. Futuramente, eu, eu por mim, eu teria vindo morar logo em Davi, porque lá o expresso de algumas coisas é mais barato que aqui, pelo fato de ser uma cidade produtora de alimentos daqui, né, produtora de verduras, legumes, vegetais e outras coisas mais. E futuramente, e vocês vão conhecer que nós vamos lá gravar o lugar. Nós vamos morar em um lugar chamado Boquete. É, Boquete. Mas é assim mesmo que você fala aqui, Boquete? É, você fala Boquete. Não, não é Tia. Aqui ninguém fala Tia, aqui fala Tê. Ô Tia, eu sou carioca, Tia. Aqui é Tê, não, aqui não pode falar, mas é carioca. Eu sou carioca, mas o que que adianta? Ele fala carioquês aqui, ninguém entende? Pô, eu, eu pra não poder acertar esse tal de mal aqui, ó. Ah, para o Santiago Mal. Hã? Santiago Mal. Hã? Santiago Mal. Ah, sim, eu sei o que que é, agora eu sei. Então? Pô, é uma... Rafa, até você se adaptar com esse negócio aqui é complicado. O pessoal olha mais pra gente, pra poder saber que porcaria é essa que eu tô segurando na mão. Porque são dois oião grande, aí depois eu vou colocar, vocês procuram aí a câmera LG, LG 360, vocês vão ver como é que é. São dois oião grande um do lado do outro, a pessoa não sabe se tá gravando pra frente ou se tá gravando pra trás. Então eu tô falando com a câmera, todo mundo pensa que a gente tá, tipo assim, a câmera olha pra gente e o que tá atrás é como se fosse uma... é como se fosse um enfeite, né? Só que, se você olhar do outro lado, é a mesma coisa, então eles não sabem. E se vocês virarem agora, vocês vão ver um cara entrando debaixo do carro dele. É. Que é o que eu tô vendo. E deve estar tirando alguma coisa embaixo do carro. É, deve estar consertando alguma coisa. E se vocês virarem agora também, vocês vão ver que tá passando um colegial. Eee, que legal. Vão ver que tem ali um... Um carrinhozinho, uma motinhazinha que parece... Aquelas motinhazinha... Ah, é verdade. Aquelas motinhazinha japonesa. E na frente parece uma Kombi. É. Acho que deve ser o som daquele lá. Não sei se vocês viram na... Agora tá gravando? Tá. Tá gravando aí. Tô ficando. Eu não sei se vocês viram na gravação falando com vocês lá na... Lá na... Na praça de alimentação. Mas... Eu sou um cara... E eu acho que não viram. É, não sei, né? Vamos ver. Chega em casa e vai saber. É. É uma... Eu abuso muito, né? Eu uso o After Effects. Eu uso um monte de programa pesado pra poder fazer minhas edições doidas. Aí... Complica, né? Complica porque eu contando no meu... Ele não aguentou. Hoje de manhã ele amanheceu. Eu tive que... Pô, travado. Não queria ligar de jeito nenhum. Eu tive que... Reinstalar o... O Windows. Vim aqui trocar ele. Se eu comprava... Se eu botava ele e comprou pra rolo, né? E comprava um melhor. Mas na loja não tinha. O China não tinha lá. E eu, né? Fazendo o maior barraco com o cara pelo telefone. Imagina... Eu não sei falar espanhol direito. O China também não sabe falar... Não, o China não fala espanhol direitinho. Ele acha que ele é... A menina do balcão não sabe se ria, não sabe se ficava séria. É mesmo? Ela tava rindo? Porque ela ligou pro patrão, né? Aí ela comentou assim... Ah, é um brasileiro... É um brasileiro. Porque era só o Leandro. Ah, era o brasileiro que veio aqui trocar o computador. Aí, depois ela falou... Passou o telefone pro Leandro. Enquanto eles ficaram discutindo, a menina não sabia se esboçava, um sorriso. Se ficava meio triste. Porque a bicha tava sozinha na loja. Leandro falando alto daquele jeito. Não, não tá tão alto senão. Um espanhol... Tava assim. É isso. Um espanhol tudo... É minha voz normal, cara. Tudo torto, né? Oxe, meu espanhol é churro. Hoje eu já sabia que, tipo assim, eu fui tentar a sorte, né? É porque o Leandro já tem um timbre de voz alta. É por isso. Aí até às vezes quando ele altera a voz comigo, eu falo baixo. Aí eu tô falando baixo. Tô falando normal. É, eu tô falando normal, não tá não. Aí eu grito. Aí eu grito, aí ela cala a boca. Porque o meu grito é grito. Aí eu grito também, até vamos ver quem cala mais. Quem cala mais rápido. Aí eu grito... Mas eu como não gosto de ficar discutindo com ele, aí eu calo. Nossa, se eu gostasse então... Aliás, eu não gosto de ficar debatendo com o Leandro. Bater boca com o Leandro não rola. Por quê, hein? Porque o seu médico falou que você tem que sempre ter razão. Aí eu fico quenta. Eu paguei pra ele não falar isso e ele ainda falou, cara. Falou. Eu paguei ainda. Aí a relu que você viu. Aqui o que mais você vê, vocês podem perceber, é carro grande, cara. Vocês podem olhar pra trás aí que você tem muito aqui a carro grande. E o bom daqui... Pelo menos pra mim, que sou fã, né? É que carro popular é carro japonês e carro coreano. Lá da Coreia do Sul, é claro, né? O Coreia do Norte não tem carro. Então, eu sou fã de Nissan. Os três tipos de carro que eu gosto. Em primeiro lugar, Mitsubishi. Em segundo lugar, Nissan. A plaquinha do carro, gente. Vira aí rapidinho aí. É que aqui à frente do carro vocês podem personalizar. Inclusive, nós temos a nossa plaquinha já personalizada. Tá preciosa quando chegar lá em casa. Eu vou botar esse computador aqui no chão porque o Sam tá demorando. Ah! Não, e ele vai ficar gravando até o Sam chegar. Não, é porque... E o Sam mora bem perto. O Sam mora perto. O meu problema é o tupete, né? O tupete daquele cara. Você tem que... Sabe, você tem que dar um real, se não tupete. Tem todo um processo. Ele pega fio por fio. Ele passa gel. Aí vai fio por fio. Ele parece que ele bota... Você sabe que ele vai ver esse vídeo, né? É, mas por isso que eu tô falando, minha porinha, doar ele. Então, ele bota fio por fio. Parece que ele... Ele pega assim com aramezinho, mede. Aí até uma molde, já que ele bota, ela bota o gel. É pra poder deixar o... Medir com arame, geralmente a gente mede com régua. Não, medir com arame, a curva turda do tupete dele. Porque antigamente o Sandro era mais humilde, né? O Sandro, ele botava o cabelo pra frente, assim. Aquele estilo emo, emotionzinho, né? Estilo emo japonês. Ele botava os cabelinhos pra frente. Olha aí, galera, tudo bem? Isso aqui. Agora não. Agora o Sandro... É por causa do PC, ou é por causa disso. Passou dos 20k, passou dos 20k, ele tem que botar o tupete pra cima com estilo, né? Aí ele bota lá que estupete pra cima assim, toda arrupeada. E agora tá vendo tal de caipira aí, né? Tal de Zé Capim, que tomou conta lá do canal dele lá. Zé Capim. Jumbo. Jumbo. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. O Jumbo eu já conhecia. Zé Capim é mais humilde. Zé Capim é lá da roça. De vez em quando visita lá o Sandro. Mas o Jumbo... Quem manda no canal, a verdade é essa, né? Quem manda no canal Família Trapo, o dono do canal Família Trapo, é o Jumbo. Não, é o Sandro. O Sandro é... Gente, eu não sabia. O patrão da Família Trapo é o Jumbo, entendeu? É Jumbo em sociedade com o Zé Capim. É em sociedade. O Sandro, ele, tipo assim, não penetra na parada. Ele só fica de penetra lá. Mas quem é realmente o dono, quem são os donos do canal Família Trapo é o Jumbo e o Zé Capim. Nossa. Se você não sabia, aí Sandro, me desculpa, mas... Que contraste, hein? Desculpa, é. Jumbo em Zé Capim? São passando a passagem que são bons, não sei. Nossa. Sandro, me perdoa, mas eu não sou baú, eu não guardo segredo, entendeu? Tá passando um Hiluxzinho lá, chão de bola, ó. É. Rodão, cara. Se você não viu aí, volta aí, olha pra trás aí o rodão. Aqui é assim, cara. Eles fazem tune em um carro. Pô, fica muito show, cara. Muito show. Ajeitou o tupete? Não. Pode estar gravando? Pode estar gravando? Pode estar gravando? Sim, claro. Pode? É, eu tenho que perguntar porque... Principalmente eu estou gravando. Vocês viram a explicação que eu falei do tupete, não viram? É. Posso estar até no banheiro, você pode entrar gravando, não tem problema nenhum, não. Você bota aquela faixa lá preta. Ó, isso aqui que eu falei pro Sandro fazer, ó. Sugestão que eu dei pra ele pro canal dele futuramente, tá vendo? Mano, você deixar a câmera fixa. Se você não tá vendo a gente aí, pessoal, pode até virar aí o... Bota o dedinho, já sabe, né? Bota o dedinho aí e arrocha pro lado aí. Aí eu já falei pro Sandro fazer isso aqui. Beleza? E aí pega os dois lados, né? Pega tudo. Pega a estrada, o lado, pega tudo. Exatamente. Olha que beleza. Aí vocês vão conversar com o senhor Cabralhev. Senhor Cabrone. Ih, ele vai ficar com as duas mãos no volante. E quem não quiser ver a afeição da beleza do moço, olha pra estrada e vê os caras fazendo merda igual fizeram aí agora. Se você olhar aí, você vai ver. Porque aqui no Panamá o negócio é bom, rapaz. O trânsito aqui é... E como eu digo, né? Bandoleiro. É quem passa primeiro, né? Então, aqui você tem que ir na bradeza, rapaz. É verdade. Mas hoje que dificuldade de pegar ônibus, cara. Imagina. Agora eu não sei porquê. Toda vez tem essa dificuldade, né? De penanomé pra cá pra pegar ônibus. Sexta-feira, cara. Sexta-feira o pessoal desce. Aí tudo cheio. Tudo topado. Você passa na escada do não, acabou. Mas foi bom, cara. Você já tinha visto a rodoviária de água dulce? Não. Hoje a gente passeou. Hoje a gente... Olha o lance. Não bate no lance não, que o lance é meu xodó, rapaz. O cara, a gente não sabia nem com essa água dulce, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei, ah, vambora. Pra mim tinha uma rodoviária. Eu não sabia que não tinha. Eu sabia que tinha, mas não sabia que, pô, o ponto do ônibus pra Santiago era na própria estrada. Olha o xicinho, que lindo. Aí, eu fui. Foi entrando. Foi entrando lá. Eu perguntei, de onde que é o terminal? Ah, vai chegar lá. Segura a onda aí. E esse segura a onda imune, a gente rodou a água dulce toda. Caramba. Aí eu falei, ah, vamos gravar, pô. Você, o Davon e nós, só a gente lá na água. A gente passeando, eu fui. Esperando, chegando o terminal. Aí eu conversei com o cara lá, rasguei meu espanhol arrumado. Ah, Nubi, Nubi, outra coisa que eu aprendi, foi difícil de aprender a falar, Nubi. Quem, quem tiver vendo Nubi aí, vira pra direita aí, galera. Vocês vão ver. Aí fui, falei com o cara, onde que era o ponto, lá na rodoviária. Pô, rodoviária é bonita, cara. É dentro de um shopping. Tem um shopping e nos fundos é rodoviária. Show de bola, cara. Então, já fizeram algo novo, né? Aham. A daqui, menino, vai ficar um negócio grande, danado. Na verdade, é daqui, eles estão fazendo como se fosse um mini shopping e aí vai ter a rodoviária. Ou seja, mas é o próprio pessoal da rodoviária que tá fazendo. E aqui merece, né? Uma rodoviária, pô. Vai ser um negócio decente. Mas vai ser naquele lugar mesmo. Lá do lado, né? Do lado, já estão levantando os ferros. Tá tudo fechado ali, né? Exato. Ah, onde eu passo pra ir lá? Acho que vai ter primeiro andar também. Vai ter um supermercado grande. Aí é um espacinho maneiro, cara. Aí sim. Muito bom, muito bom. Aí eu acho que depois que eles ajeitarem aquele, eles reformam o do lado. E acho que a rodoviária vai ficar um só ali, os dois passos. E aí